O que é preciso fazer para se tornar um grande atleta, reconhecido dentro e fora das quadras? Sem dúvida, o talento é essencial. Mas outros fatores também contam na hora de escolher essa carreira que chega a ser meteórica, se comparada a outras profissões. O apoio e patrocínio são fundamentais na trajetória e no sucesso profissional do atleta. O caminho do esportista até chegar ao topo exige paciência, esforço e muito treino. O ex-jogador de futebol, Alessandro, viveu os altos e baixos da carreira. Fez parte de vários times de futebol, entre eles o Fluminense e o Botafogo DF. Recebeu convite para atuar fora do Brasil e decidiu arriscar. Foi jogar na Arábia Saudita. Em função do calor, nós só treinávamos à noite, eu passava quase o dia inteiro em casa, aquilo era meio monótono, eu não estava mais aguentando aquela mesmice, aquela coisa toda. E aí eu pedi para vir embora. E aí é que eu falo onde entra a falta de uma pessoa por trás, de um empresário. Porque da primeira vez que eu peço para vir embora, se eu tivesse um empresário, alguém, primeiro, quem ia conversar com os diretores não seria eu. O sonho se transformou em incerteza. A falta de apoio e de um empresário fizeram a diferença na trajetória do então atleta. Em qualquer outro ramo profissional, você às vezes tem conhecimento dos seus direitos como trabalhador, como profissional. E o futebol, não só o futebol, acho que os esportes em geral, os atletas, eles não têm o conhecimento mesmo do que eles podem ter como garantias de trabalho. Por quê? Porque acaba que você é alimentado através de um sonho de se tornar um atleta profissional. E aí acaba que você não tem, além de você não ter esse conhecimento, não há também uma estrutura por trás, como você tem sindicatos de alguns ramos, em algumas áreas você tem sindicatos. Você tem sempre, e o futebol você não tem isso. Você devia ter um sindicato de atletas atuando, podendo ir aos clubes, esclarecer aos jogadores as leis, trabalhistas, do que ele tem direito, do que ele não tem, porque muitos deles vão pelo sonho, independente de que você tenha garantia ou não, ele quer que o sonho dele seja realizado. Alessandro não gosta muito de falar em arrependimento, mas no fundo ele confessa que não deveria ter desistido. Do fundo, assim, eu me arrependo. Eu desisti mais pela incerteza. Muitos dos clubes que a gente joga, você às vezes joga três meses para receber um. Eu já era casado, eu tinha filha, então quer dizer, você tem que colocar o dinheiro dentro de casa. E é ruim, às vezes, você distante da família, sem receber, e às vezes a sua esposa ligar e falar pô, estou precisando de algo, e você não ter de onde extrair, sendo que você está trabalhando, você está fazendo por onde ser remunerado. Então isso pesou muito na minha decisão. Para quem vive do esporte, a falta de apoio financeiro chega a ser outro obstáculo. Para tentar suprir pelo menos parte dessa carência, foi criada em 2007, depois de muitos debates, a lei de incentivo ao esporte. O regulamento permite patrocínios e doações de pessoas físicas e jurídicas. Mais de 6 mil entidades estão cadastradas e podem apresentar projetos. A empresa tem que ser tributada com base no lucro real, e a empresa tributada com base no lucro real, ela pode aportar até 1% do imposto de renda devido. Então uma empresa que paga, por exemplo, teria a pagar 10 milhões de imposto, pode pegar 1%, 100 mil reais, e destinar a um projeto esportivo. O valor destinado ao projeto esportivo, ele é integralmente abatido daquele valor que a empresa teria que pagar a receita, sem que seja exigida qualquer tipo de contrapartida dessa empresa. Então para a empresa é uma grande oportunidade. Em 2007, pouco mais de 600 projetos foram apresentados para análise. Já em 2009, esse número saltou para 1.692. Desses, 477 projetos foram autorizados pelo governo. Esses projetos, não todos, mas uma parcela deles, conseguiu efetivar a captação, somando um total de 106,2 milhões de reais investidos no esporte nacional no ano de 2009, a partir de recursos incentivados. Guto tem uma rede de artigos esportivos, que patrocina 8 atletas e apoia outros 29. Para ele, as empresas deixam de investir basicamente por dois motivos. A contrapartida do investimento, ela nem sempre é certa. A partir do momento que você vai fazer o patrocínio de um atleta, obviamente que o atleta não pode te garantir resultados. Você pode até fazer um patrocínio em cima do histórico que o atleta tem, mas isso não impede que ele venha a se lesionar e o resultado que você gostaria de obter, ele não vira. Mas para ele, as vantagens são muitas. Primeiro é a associação da marca com valores do atleta, do esportista, que você vincula as duas coisas, que é a performance, a superação do atleta, a questão de ir em busca de desafios e assim por diante, que o atleta tem todos esses predicados e você está associando isso com a sua marca. Busca por apoio financeiro, esforço para superar os limites do corpo, equilíbrio para aguentar a pressão de técnicos, familiares e torcida. A trajetória não é fácil, poucos chegam ao reconhecimento e no auge nem todos conseguem controlar o emocional. Existe a própria pressão do atleta, que é uma pressão da cobrança pelo resultado, e da pressão externa, que são os patrocinadores, da confederação, dos fãs, da comissão técnica. Então o atleta lidar com tudo isso precisa ter uma estrutura boa, começar dentro de casa, que é a base que são os pais. A ex-nadadora Rebeca Gusmão começou cedo. Aos seis anos de idade já praticava diferentes esportes, mas foi com 11 que escolheu a natação. Até os 22 anos colecionou títulos, ganhou quatro medalhas no Pan do Rio, foi bicampeã da Copa do Mundo, entre outros, até ser banida do esporte. Em 2007, o exame antidoping constatou um alto índice de testosterona. Rebeca diz que é vítima e aponta erros no procedimento do exame. O atleta, quando ele vai fazer um controle de doping, ele escolhe um número, que aquele número passa a ser a vida dele. E no meu caso, eu escolhi um número, onde esse número foi violado e trocado por outro número. E simplesmente a justiça aceitou que a outra parte tivesse trocado o meu número. E esse outro número poderia ser de qualquer outro atleta. Poderia ser um novo frasco de qualquer outro atleta. O doping é uma das infrações disciplinares julgadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Entre as mais comuns estão a expulsão de jogo e agressões físicas. No futebol, a punição pode variar na suspensão de uma a seis partidas, ou em multa de cem a mil reais. Logo que acaba uma competição, o árbitro entrega a súmula à Secretaria do Tribunal Desportivo. Se houver alguma infração, o processo é encaminhado ao presidente que distribui entre as comissões. Nesta primeira instância, o julgamento é rápido. Deve ser feito em até 30 dias. O prazo é muito rápido, é uma justiça séria. Para não ficar a vida toda o atleta para ser julgado. E tem que ter rapidez, que tem uma competição em cima da outra. Se uma das partes decidir recorrer, o processo vai para a segunda instância. E o pleno composto por nove auditores é quem irá julgar a causa. Mas a decisão ainda cabe recurso na terceira e última instância. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se ele se sentir ainda prejudicado, pode ir para a justiça comum. Que é muito um fato que quase não acontece. E todo mundo respeita a decisão da justiça desportiva.